Olá, estamos de volta com mais informações para você. Vamos atualizar agora os números referentes ao coronavírus que continua aumentando, continuam crescendo aqui em Minas, viu? De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, apenas entre amanhã desse domingo e esta segunda-feira foram confirmados mais 294 mineiros infectados. O número total desde março é de quase 7 mil. São 6.962 casos espalhados em 385 municípios mineiros. Nas últimas 24 horas foram confirmadas quatro mortes em função da doença aqui no Estado. Duas em Mariana, que fica na região central, uma em Açucena, no Vale do Rio Doce, e uma em Camanducaia, lá no sul do Estado. A capital mineira concentra o maior número de mortes em decorrência da infecção. São 42. A cidade tem ainda a maior quantidade de pessoas diagnosticadas com a Covid-19, cerca de 1.400. Agora, em todo o Brasil, gente, já são registradas 22.746 mortes. No total, 365.213 casos já foram confirmados. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações para você. Síria Caixeta para o Horizonte Notícia Informa. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto